Hoje eu acordei Despedaçado O meu peito bagunçado De saudade e abandono Estou me sentindo desprezado Judiado e jogado Por quem eu perdi o sono Preciso me afogar nessa paixão Esquecer minha razão Não tenho nada a perder Chega de viver na solidão Quem traiu meu coração Não merece meu sofrer Ela detonou com a minha vida A santa virou bandida E me tratou feito babaca Ela me olhava com descaso E agora por acaso Tomei vergonha na cara Eu tô cansado de oferecer amor Ela sempre me esnobou Vou dar a volta por cima De hoje em diante Sou um homem da noitada Quero que essa desgramada Vai ver seu tom na esquina Oh, morena desgramada Faz assim comigo Não, meu bem Assim cê nego morre Preciso me afogar nessa paixão Esquecer minha razão Não tenho nada a perder Chega de viver na solidão Quem traiu meu coração Não merece meu sofrer Ela detonou com a minha vida A santa virou bandida E me tratou feito babaca Ela me olhava com descaso E agora por acaso Tomei vergonha na cara Eu tô cansado de oferecer amor Ela sempre me esnobou Vou dar a volta por cima E hoje em diante Sou um homem da noitada Quero que essa desgramada Vai ver seu tom na esquina A santa virou bandida Quero que essa desgramada